E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, velho, eu estou aqui com o Roblox, que é um minigame muito doido aqui, mano, que eu achei Que é aquele de Mother, só que eu não sei como que funciona isso aqui, tá ligado? Eu não sei como funciona Ah, que bonitinho, ele tem uns bagulho louco Eu tenho que achar o cara e matar... Pera Pera Eu não sei o que está acontecendo aqui Tá, tá Ok, eu realmente não sei o que está acontecendo aqui Inventário Eu tenho faca, eu tenho pistola Eu tenho... não tenho nenhuma faca com efeito Esse aqui são os que eu tenho, ok Não faço muita ideia do que eu tenho Eu acho que... Eu tenho que esperar, vamos esperar começar a partida Eu não sei como funciona isso, galera E me dêem dica aí de minigame que eu posso estar jogando Roblox Me fala aí qual que vocês acham os mais da hora Não deixa de comentar aí pra eu estar vendo e quem sabe até trazendo aqui Jogando até mesmo com vocês, beleza? O que que tem aqui mais aqui? Eu tenho rádio? Não tenho Eu tenho pet? Não tenho Não tenho nada, mano, eu sou pobre Poxa vida, eu queria Queria ter alguma coisa Mano, não começa logo isso aqui não, velho Tem que fazer alguma coisa pra começar? Não Ahn... ok, né? Eu tenho que só esperar aqui então, pelo jeito Não sei o que tem que fazer Opa, vai começar Ela só tá esperado mesmo Beleza, vamos ver o que eu sou Inocente, multichar... ah, eu sou inocente Não, é, eu sou inocente Beleza, como sempre, né? Sempre eu sou inocente Ai, gente, eu sou inocente, tá? Não mata eu não Acho que é uma criantinha Hum... ok Vamos continuar por aqui Meu Deus Meu Deus Esse cara aqui não parece ser um cara muito gente boa, não Vamos já pra cá Eu tenho que... Meu Deus Xp patroquelado Espero que ninguém venha me matar aqui, né? Deixa eu pegar esse dinheiro Peguei dinheiro Acho que eu tenho que pegar essas coisinhas aqui pra alguma coisa Não sei pra que serve, mas eu acho Deve ser tipo no Mother mesmo Eu consigo, com esse dinheiro, eu consigo utilizar uma... Meu... não, não Matei ou não, filho? Sou, sou, sou do bem Me respeito que eu sou do bem Abra essa porta Filho da mãe Meu cara não me matou, mano Ainda bem que esse cara não me matou Filho da mãe Deixa eu pegar aqui, pegar essas manhadinhas E aí, filho? Você tá bem? Eu tô bem É, tipo... Eu vi um assassino! Corre! Não! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi com o meu zóio Eu vi com o meu zóio Ele tá ali assassinando todo mundo Inventory Não Não Ah, tá Ganhamos É... Eu acho Não sei o que aconteceu aqui Na verdade Eu... é... Ok É... tudo bem Esse aqui foi o herói Palmas pro herói Ele merece Ele salvou a nossa vida Todo mundo foi eliminado Menos nós Olha minha carinha de felicidade ali Eu rio Eu sou feliz Meu Deus Minha cara é mais estranha Todo mundo é bonitinho aqui Eu sou ful... Todo mundo é mó bonito aqui, tá ligado? Ninguém parece com Roblox Muita diferente e tal Olha esse cara que é musculoso Tem uns... Musculoso e tal E eu aqui fui estranho Mas tudo bem, né? Fazer o que? Bom, tá carregando o mapa E vamos pra próxima partidinha aqui Olha, esse aqui é legal, velho Mais legal que o do Mine Desculpa É que é diferente, né? É que eu nunca joguei Roblox E o mais legal que é tudo engraçado, mano Vamos ver o que eu... Ah, inocente de novo, mano Eu quero ser um assassino Hum... Vai começar Eu tenho que ficar por aqui Meu Deus Que susto Que isso? Nossa, eu queria ter esse asinho É muito legal E aí, ô Yechu Então, eu sou inocente Me respeita Sou inocente, mas O assassino aqui Opa Corre do assassino Gente O assassino Me mataram, gente Me mataram, gente Olha, gente Quem mata o Skyzinho em Creme 3? Ninguém mata o Skyzinho em Creme 3, gente Não façam isso, não, gente É feio Eu fui assassinado, mano Poxa vida Me assassinaram Que coisa, não é mesmo? Fui facalhado pelas costas Ah, mano Como eu sempre digo pra vocês, mano Eu queria ser malandro Mas o único malandro aqui É o cavalinho marinho Cavalo marinho Porque, né Não sei se vocês sabem Cavalo marinho se finge de peixe Pra não puxar a carroça Eu queria ser, mano Pra eu ser malandro aqui Mas não dá, velho O cara me assassinou, mano Que vacilo Mano Que vacilo Pra moral Hum Vacilo 100% Bom, gente Vai começar aqui, então Espero que eu não seja inocente de novo Eu não quero ser morto Ah Sou inocente de novo Vamos correr Vamos correr daqui, então, mano Sou inocente Ninguém me mata, não Por favor Sou inocente, mano Ficou mal humilde Humildade que não Skyzinha gameplays, mano E aí, fi? Nossa, o cara tem um Não, esse cara aqui foi o último Que me matou, mano Esse cara aqui É estranho, velho É estranho Não confio nele Não tô confiando em ninguém Meu Deus O cara me jogou 3 metros Não jura Que isso? Que loucura foi essa, meu parça? Que doideira? Esse cara aqui, mano Esse cara aqui sai estranho Não, ele pegou a moedinha Não sei não, hein Tá me suando estranho Esse cara aqui, mano Tá muito na maciota, velho Tá muito na maciota Esses caras aqui, mano Só de olho Tô só de olho aqui Na maciota aqui, mano O cara colocando É pra seguir ele Mas eu sigo, eu sigo Eu sou brabo E aí, fi? Vou colocar seguindo você Que custou bom Você não me destruiu? Não me matou? Mas que o cara Vem atrás de mim E me mata você também Não estou pegando as moedinhas Porque eu não Eu na realidade Eu acho que é moedinha Pra comprar arma Eu acho Não sei Meu Deus Acabou Eu morri? Não Coisa eliminou o Mother Xerife Ele é o nosso herói De novo Outro herói, mano Como é? Que doideira é essa, mano? As partidas que é mó rápido Tem uma que é mó lenta Tá ligado? Mó doideira, mano Você é louco? Mas enfim, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Que eu posso estar trazendo até um Roblox um pouco maior pra vocês Uns 15 minutos 20 minutos 30 minutos Uma hora, quem sabe Mas vai depender de vocês Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Até o próximo Eu vou nessa Falou e fui!